Uma briga familiar acabou virando caso de polícia em sorriso. Segundo a delegada da Polícia Civil, Jéssica Assis, um padrasto teria agredido seu enteado após o garoto publicar uma piada contra Bolsonaro, candidato do Partido Liberal para a Presidência da República, em uma rede social. Nós tivemos uma briga familiar em que um padrasto acabou agredindo o enteado em decorrência de divergência político-partidária. O enteado tinha postado um meme nas redes sociais do candidato que o padrasto apoiava e isso acabou motivando uma agressão. É importante ressaltar que aqui a gente vive num sistema de pluralismo político, que é um dos fundamentos da nossa República. Então, principalmente com essa época de eleição se aproximando, essa divergência de ideias, de posicionamentos, tem que ser respeitada. E nós estamos vendo muito esse tipo de discussão dentro do âmbito da família. A gente não pode deixar que isso destrua relações familiares. Então, nesse caso, aconteceu o que a gente chama de um delito de vias de fato. Não houve lesão corporal porque não deixou marca no corpo da vítima. De acordo com a denúncia, no dia do fato, o agressor chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e teria visto a publicação do enteado e arrombado a porta do seu quarto. Foi quando ele agrediu o rapaz e a namorada dele, que tentou afastá-lo do jovem. Como ela foi tentar apartar a briga, ela acabou sofrendo um empurrão. Então, houve ali, na circunstância, um delito de vias de fato contra ela também. Após a denúncia, a delegada representou por uma medida cautelar de afastamento para que esse padrasto não se aproxime do enteado. Nós apresentamos por uma medida cautelar de afastamento para que esse padrasto não se aproxime do enteado por um período determinado enquanto transcorrem as investigações para resguardar a integridade física e ideológica dele também. Tchau, tchau.